O meu adversário, o Crivella, está fugindo de todos os debates, inclusive da televisão. Será que ele quer esconder, além do apoio do garotinho, que o seu partido no Congresso Nacional votou essa semana o congelamento de todos os investimentos em educação e saúde nos próximos 20 anos? Crivella, é assim que você vai cuidar das pessoas? Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Esse programa é uma homenagem à liberdade religiosa. Olá, minha amiga e meu amigo. Tenho encontrado cada vez mais gente. Meier, Bom Sucesso, Madureira, Jacarezinho. Nossa mensagem de esperança se espalha pela cidade. O rio que a gente quer não tem intolerância. É um rio de encontro, de respeito. Defendemos a total liberdade religiosa. A sua religião faz o bem. Então estamos juntos. Vamos trabalhar juntos. Tem muita coisa boa para ser feita. E assim, espalhar o amor por toda a cidade. Foi isso que encontrei no último sábado no encontro na Praça Afonso Pena. Lá, pessoas de todas as religiões. Evangelicos do lado de protestantes. Pessoas do candomblé, da Umbanda. Judeus, católicos, espíritas, muçulmanos. Todos. Todos juntos por uma outra cidade. E é isso que quero compartilhar com vocês agora. Freixo 50, prefeito. Esta é uma celebração. Aqui estão pessoas, mulheres, homens de bem. O verdadeiro nome de Deus é justiça, é solidariedade, é compaixão. Que a religião não é feita para fazer dinheiro, não é feita para difamar, não é feita para dividir. É feita para unir as pessoas. E nós tenhamos prazer em viver nessa cidade com Freixo e Luciana. E estamos para dizer sim à vida. Sim a um projeto humanista. E este projeto se encarna em Marcelo, Freixo e Luciana. Que você tenha todos os caminhos abençoados por todas as religiões diversas. É Freixo 50, estamos com você. O primeiro gigante já caiu, o PMDB foi embora. Agora, com fé, esperança e resistência e, sobretudo, amor, vamos vencer os coronéis da fé, os mercadores da fé. Com Freixo e Luciana, estamos de pé rumo à vitória. A Deus pertence à vida e nós escolhemos candidatos que defendem a vida para o povo, a vida para todos. Então, quem quer governar para todos tem o apoio da Igreja Anglicana. Sou cristã e voto Freixo 50. E eu não tenho dúvida que nós vamos governar juntos. Porque nós estamos construindo um projeto junto. Nós temos que falar das nossas virtudes, da nossa capacidade e do nosso futuro. Nós queremos um prefeito que governe essa cidade para todas as religiões e todas as igrejas. Votar 50 é votar contra o racismo, contra o machismo e votar contra a homofobia. Votar 50 é votar contra a intolerância religiosa. A Cheia luta sempre. Não há nenhum projeto ideológico mais potente e mais significativo do que o amor, que hoje está aqui representado na candidatura de Marcelo Freixo e Luciana. Esse encontro aqui é um encontro de gente de várias religiões diferentes, de várias crenças diferentes, mas principalmente de vários sonhos diferentes. Essa moça aqui foi aquela que tomou uma pedrada em função da sua escolha, em função da sua identidade, em função da sua religião. É muito importante para mim eu estar com ela aqui nesse momento como símbolo de tudo que a gente vai derrotar no Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Essa cidade vai ter que dialogar com as crianças de Axé, porque as crianças de Axé têm direito a essa cidade, para que a cidade seja de verdade nossa. Nós, da comunidade judaica, o setor progressista dela, tem um nome no segundo turno, e esse nome é Freixo. É uma cidade que nós queremos, isso aqui vai ser permanente. Por que que todo final de semana, os moradores não podem se encontrar, pegar o microfone e dizer o que eles estão achando do bairro, para falar do transporte, da segurança, da saúde, do lazer, da vida? A cidade é o encontro. O que está em jogo não é eleição, não é troca de um prefeito por outro, não é um nome, não é um partido. O que está em jogo é uma cidade que vai ser mais democrática, que essa cidade tem como símbolo a sua diversidade, que vai dizer que todas as religiões são bem-vindas, fazem parte. Nossos sonhos estão pedindo para que a gente ganhe essa cidade e transforme o Rio de Janeiro para sempre. Muito obrigado a todas e todos. Vamos para a vitória. Vamos ganhar a cidade do Rio de Janeiro. Propostas do Freixo. Cidade democrática. Freixo vai realizar campanhas de conscientização para defender a liberdade de religião. Chega de machismo e preconceito. Queremos uma cidade mais igual. É verdade. Por isso, Freixo também vai criar e fortalecer conselhos de políticas públicas em defesa das mulheres, negros, LGBTs e pessoas com deficiência. Propostas do Freixo. Saúde de qualidade. Freixo vai contratar mais médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Vai criar plano de carreira para melhorar os salários e as condições de trabalho. Freixo vai ampliar a cobertura das clínicas da família nos bairros que mais precisam, como Campo Grande, Santa Cruz, Olaria e Madureira. Agora que você conheceu algumas propostas do Freixo, chegou a hora de você conhecer melhor o nosso candidato. Marcelo Freixo, filho dedicado do seu Haroldo e de Dona Lenice. Nasceu no Fonseca, no Zona Norte de Niterói. Começou a trabalhar cedo, aos 15 anos, para ajudar a família. Tornou-se professor, deu aula em escolas, comunidades e presídios. Casado com Priscila, é o paizão do João Pedro, da Isadora e tem também a Amelie. Freixo é o deputado mais votado do Brasil. Sempre defendeu os mais pobres, os trabalhadores e garantiu na justiça o pagamento dos salários dos aposentados. Tem mais. Freixo presidiu a CPI das milícias, que resultou na prisão de milicianos, políticos, na maior ação de combate ao crime e à corrupção da história do Rio. Esse caso inspirou o filme Tropa de Elite 2. O mundo inteiro conhece. Freixo tem compromisso, coragem e está preparado para ser o novo prefeito do Rio. Freixo 50. Melhorar a sua vida. É possível. Sim, é possível. Viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível. Vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o Rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível. Mães, filhos e pais, que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança, que se une, se abraça e vai. 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 Ser desse jeito. Na rua, na rede, na raça. Que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. Uh, é o Freixo. Vai ter garim ambulante, sem teto, estudante, funk e professor. Vai ter mulher e favela, é a primavera que já começou. Toda escolha tem lado, e o nosso lado é do trabalhador. Trabalhando, bonequinho. Outra cidade é possível. Com fé e esperança, com raça e amor. Vai, vai, vai. Vai. Ser desse jeito. Na rua, na rede, na raça. Que o Rio de Janeiro vai ter. Vai ter. Freixo 50, prefeito. Uh, é o Freixo. Vai. Vai. Ser desse jeito. E o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. Uh, é o Freixo. 50. Para o Rio não ficar nas mãos dos poderosos que sempre mandaram na cidade, a campanha do Freixo depende da ajuda de pessoas como você. Acesse eufinancio.marcelofreixo.com.br e faça a sua doação de qualquer valor. Melhorar a sua vida é possível. Freixo 50. 50.